Dentro dessa situação que o mundo está passando, com o problema daquela doença que pega as pessoas e até agora não descobriu o medicamento, né? Eu espero que vá aparecer medicamento para eles depois. O que nós temos que fazer é nós ter paciência, ficar um dia sem o meu vegetal, o menos a gente descansa a memória. Tem muita gente na União, bom de descansar, precisando de descansar a memória. Se a gente puder passar um mês, a gente passa, se for preciso passar dois, a gente passa, se for preciso passar três, a gente passa, depende do tempo que for preciso. E nós temos que obedecer a lei do país, que é a nossa lei também, e obedecer a lei da União. Então, aquilo que a gente está pedindo, aquilo que a Direção-Geral da União está pedindo para a gente fazer, não reunir essa época que nós estamos, que é para evitar de chegar alguém na nossa porta, batendo na nossa pata, para chamar a atenção, porque nós estamos reunidos. Por isso, nós temos que ter paciência e se conformar, até nós poder estar libertos para beber o vegetal, libertos para se reunir, porque libertos para beber o vegetal nós estamos, nós não estamos com muita liberdade para se reunir, porque está em escala de ser chamada a atenção. Mas, na época do mestre Gabriel, nós passamos um dia sem beber vegetal, devido a uma censura que as pessoas faziam do vegetal, e quiseram fechar a União. E nós passamos um bocado de dia, o mestre Gabriel, nós, às vezes, se encontravam, se reuniam na casa dele, mas não bebia o chá, obedecia. Nenhum de nós dizia, mestre, me dá um copo de vegetal para beber, porque não estava tendo necessidade, e nem tem. O vegetal a gente bebe hoje, pode passar um mês. O vegetal, na realidade, é para a gente beber no primeiro e no terceiro sábado, porque com 15 dias nós estamos com a memória descansada, para poder nós entender e compreender os ensinos da União. Eu quero dizer que eu estou dentro dessa mesma situação, esperando as coisas melhorarem, a minha esperança é que melhorem, e nós da União não sejam tão atingidos, ou então o nosso Brasil não seja tão atingido que nem em outros lugares. Por isso eu peço, peço não, por isso que eu adembro aos meus irmãos, que a coisa melhor que tem é nós render a obediência às leis, e se tornar cumpridor dessas leis, que é para poder nós enfrentar o nosso objetivo, que é a evolução espiritual, nós enfrentamos começando pela obediência. Nós se tornamos pessoas mais obedientes, nós procurando entender, compreender quem é esse mestre Gabriel, o que é que significa esse vegetal que eu estou bebendo, esse chá misterioso, que vem de Iuás, que é Tioaco, e com esses mistérios que o mestre Salomão desvendou, de Iuás, que é Tioaco, essa ciência da União do Vegetal, que nós vivemos nela, nós temos que passar a ter convicção, o que é que significa essa ciência, o que é que significa essa ciência espiritual, que é o nosso sentido, um dia, encontrar aquele grande objetivo que todo mundo fala, na salvação. E essa salvação nossa, nós é que temos que fazer, com a nossa prática, com a nossa boa vivência, com a nossa forma de viver no meio do povo, como eu posso chamar meu irmão a atenção, ou minha irmã, com a educação, como é que eu posso ser um dirigente da União do Vegetal, cumprindo os mandamentos da lei do mestre, começar daquele pequeno, daquele grande ensinamento, que muita gente esqueceu dele, e pouca gente conhece, amar o próximo a ti mesmo, ensinamento do mestre Jesus, amar o próximo a ti mesmo. Nós amando o próximo a nós mesmo, nós encontramos a facilidade de se evoluir, encontramos a facilidade de dirigir a nossa família, nós encontramos a facilidade de plantar dentro do nosso coração, a cimento da paz, a cimento do amor, que é para nós ter amor, em todo momento que nós precisarmos. E nós tendo paz e amor, com certeza nós temos luz, para compreender a nossa história, e para compreender, que que essa união veio para quê? Veio para trazer orientação para a humanidade, veio para equilibrar o povo, veio para trazer uma demonstração que Deus está sempre presente, e pouca gente conhece, ou pouca gente se lembra disso. Muitos deles não sabem nem como é que Deus está presente. Deus mandou Jesus, Jesus veio, Deus mandou esse mestre, esse mestre está presente, aqui com os ensinamentos da União, e nós da União, o que queríamos fazer? se tornar irmão de todos, aprender a tratar bem, aprender a compreender como é que eu posso viver sem embaraço na minha vida. Eu só vivo sem embaraço na minha vida, principalmente na União, se eu quiser. Por isso eu tenho que botar aí, botar um freio na minha vontade, para eu fazer só aquilo que é para fazer, que é para eu não fazer coisas erradas, para ter mais atenção. que nós só encontramos a realidade da vida quando nós queremos. Quando nós não queremos, nós bebemos chá na semana, bebemos de 15 em 15 dias, bebemos de 3 em 3 dias, mas se nós não quisermos equilibrar a vida, não vai adiantar nada. Tudo está na nossa vontade, tudo está no nosso querer, para nós poder, para nós poder fazer o que é para fazer. Então, eu quero dizer para vocês que o Mestre está sempre presente, Deus está sempre presente. Muitas vezes nós é que ficamos distantes de Deus pela nossa prática de vida, pela nossa forma de viver. Mas que luz, paz e amor é o símbolo da união. E esse símbolo da união não é só o Mestre que é responsável, não, é todo o discípulo da união é responsável pelo símbolo da união. Por isso, nós temos que saber, saber viver, ter uma vida desembarassada, ter uma vida compreensível, compreender até como eu posso conviver com as diferenças do meu irmão. Muitas vezes a gente vive sem criar problema. E quando a gente aprende a compreender como é que eu posso vender, viver com as diferenças do meu irmão ou do meu irmão, nós passamos a tratar ele bem e muitas vezes até trazer uma palavra de orientação sem dizer que é para ele e ele receber e se dar bem. Felicidade para todos é o que eu desejo. É com o lado. Obrigado.